Gente, boa tarde. Muito bem-vindos ao IMS Poços. Meu nome é Thiago, sou programador adjunto aqui do cinema do IMS. É um prazer estar com vocês aqui hoje, nessa ocasião muito especial, que é a estreia de uma parceria entre o cinema do IMS e a plataforma Indeterminações. É a primeira das sessões Indeterminações, que vocês vão ainda ver outras no futuro próximo. É uma honra estar aqui. Já já vou passar a palavra para o Gabriel Araújo e para a Lorena Rocha, que são os fundadores da plataforma, e para a Karine Martins, que vai estar aqui com eles debatendo os filmes que a gente vai ver hoje. Antes, eu só queria agradecer primeiro a presença de vocês, a toda a equipe do IMS Poços, que é sempre muito receptiva com todos nós, ao Haroldo, ao Marcelo, a Cris, Fagner, Gilmar, a equipe de cinema, que é composta também pelo Kleber Mendonça, pela Marcia Vaz, pela Kezia do Carmo e pelo Lucas Gonçalves. E convidar vocês a acompanhar a nossa programação do cinema, que fica aqui nessa revistinha. Eu trouxe algumas para distribuir para quem não tiver pegado lá em cima. Esse mês está com uma programação muito especial. Além da sessão Indeterminações, vocês vão ver agora, a gente está tendo a mostra Cinema Cachoeira, os filmes de Ari Rosa e Glenda Anicácio, que é uma mostra com o trabalho do Ari e da Glenda, que são dois diretores mineiros. A Glenda, inclusive, é aqui de Poços. A gente exibiu um filme deles no fim de semana de abertura da sala e está exibindo a obra deles ao longo desse mês. A gente exibiu alguns filmes. Hoje tem uma sessão, inclusive, que é do Voltei, se eu não me engano. Isso, do Voltei, às sete horas. Convido vocês entusiasmadamente a vir. Amanhã a gente tem um filme que eu amo muito, que é uma comédia entre Portugal e Ceará, chamada Grace. Quem não estiver vindo, eu recomendo enfaticamente amanhã às quatro. A gente tem também esse mesmo Hotel Destino, do Carinha Inus, Cidade Campo, da Juliana Rojas, O Último Pub, do Ken Lout. Enfim, está uma programação bastante bonita. Espero que vocês voltem. Aqui na nossa revistinha também a gente tem textos sobre a mostra Cinema Cachoeira e sobre a sessão e determinações que vocês vão ver agora. Então, é isso. Com isso, eu passo a palavra para a Gabriela e a Lorena e reforço que a gente está muito feliz de ter vocês aqui. A gente também, Tiago. Valeu. Pessoal, boa tarde. Eu me chamo Gabriel Araújo, junto com a Lorena Rocha. A gente funda lá em 2021, finalzinho de 2021, a Plataforma Indeterminações. A Plataforma Indeterminações a gente chama uma plataforma de crítica e de cinema negro brasileiro. E ela surge de um incômodo, eu diria também, de como as discussões relacionadas àquilo que vinha se desenhando enquanto o cinema negro brasileiro estavam se dando de uma forma muito, às vezes... Enfim, a gente achava que algumas discussões importantes de serem feitas não estavam sendo feitas naquele momento. Então, a gente surge inicialmente pensando muito a partir da crítica e a partir da formação com seminários, oficinas. Realizamos algumas iniciativas na preservação, por exemplo. Esse ano, a gente estreou a cópia restaurada de Um É Pouco, Dois É Bom, que é um diretor... Jodilon Lopes, um diretor negro de 1970, o filme. E as sessões iniciam um desejo antigo também nosso. A gente já quis começar a plataforma fazendo sessão, mas isso acabou acontecendo só agora por meio dessa parceria maravilhosa com a MS. E para que vocês entendam também um pouco do desejo, daquilo que mobiliza um pouco dessas sessões e dessa programação de filmes que a gente fez, e um pouco também do entendimento da plataforma em relação ao cinema negro, é entender o cinema como uma coisa eminentemente coletiva e entender os diferentes profissionais negros que fazem parte dessa cadeia. Então, a gente descentraliza um pouquinho dessa figura do diretor cinematográfico como a mais alta hierarquia, como o Deus criador da obra, e tenta pensar naquelas pessoas que estão ao entorno delas, sejam atores e atrizes, montadores. Então, um pouco desses dois filmes que a Lorena vai apresentar um pouquinho aqui também trazem um pouquinho dessa radicalidade do modo de a gente pensar o cinema. Por fim, essa sessão... Enfim, agradecimentos gerais. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado à equipe aqui do IMS Poços. A gente chegou correndo, mas uma recepção super calorosa e super... Enfim, gentil mesmo. É massa. E agradecer também a Gabriel Coelho, que é nosso produtor executivo pela Miracel Audiovisual, e Jean França, que é nosso assistente de comunicação e de produção. É importante citar o nome de Cristina Amaral, que é uma grande montadora do cinema brasileiro, que montou a vinheta que vocês vão assistir. Assim como também é importante falar da Pós de Vidro, uma produtora lá de São Paulo, que fez a finalização dessa vinheta. E, por fim, Karine Martins, que aceitou o nosso convite, uma amiga querida, mas também uma pesquisadora maravilhosa, que vai conversar um pouquinho com a gente aqui sobre os filmes após a sessão. Então, convido vocês todos a ficarem para a gente... Vocês vão perceber que são filmes bem malucos, que acho que uma conversa vai ser sempre bem-vinda de uma maneira mais direta, para também não dar muito spoiler. Boa tarde. Obrigada, IMS Poços. Obrigada também, Tiago, nessa ponte com o IMS Paulista e com o Instituto Moreira Salles de uma maneira geral. É muito bonito o trabalho que vocês fazem. E que bom que nessa cidade a gente tem uma sala de cinema e que a gente pode ter um espaço para discutir. E acho que isso que o Gabriel falou agora no final é muito importante para pensar esses dois filmes. e eu vou tentar não me alugar muito, mas, como o Gabriel falou, a Indeterminações, essa plataforma que está interessada em pesquisar a presença e a ausência do corpo negro, das coletividades negras e do modo de fazer arte desses coletivos, desse grupo social, um modo de fazer que não necessariamente está apenas atrelado a uma ideia, pelo menos para a gente, é isso que a gente defende do lado de cá como plataforma, que um filme de cinema negro é aquele apenas dirigido por uma pessoa negra. E não por acaso a gente está trazendo aqui o longa-metragem do Fernando Colli Campos, que talvez vocês tenham ouvido esse nome em algum lugar, mas, apesar de ser um diretor muito inquieto e muito versátil, eu diria assim, muito inquieto no que ele faz, tem pouca pesquisa sobre a obra dele e o filme que vocês vão assistir hoje é um filme da década de 70, Uma Negra Chamada Tereza. E esse filme, primeiro, foi um filme encomendado, o roteiro foi entregue na mão do Colli Campos, depois, por uma carta que ele próprio escreveu na época para um crítico que falou mal do filme, digamos assim, a gente entendeu que ele recebe um roteiro, odeia o que leu, mas quis dar uma força produtora, que é a Aurora Duarte, que também era atriz, e aceitou o desafio. Uma das atrizes, a Pepita Rodrigues, estava grávida, ela engravidou no meio da produção do filme, então, foi incorporado à presença da Pepita grávida. e, depois disso, ele montou o filme pela primeira vez, na segunda vez, o filme foi remontado pela própria produtora, ele gostou, mas, na terceira vez, houve uma outra montagem que ele odiou, inclusive, esse é um filme que ele próprio negou em vida, mas é um filme interessantíssimo, porque uma das estrelas é o Jorge Benjó, inclusive, a gente tem até uma camada, digamos assim, documental do filme, do Jorge Benjó, naquela época, nos festivais de música, e esse filme, uma outra camada dele, é justamente o fato de, primeiro, a cópia que a gente vai exibir aqui é a cópia remanescente, e ela passou por 18 cortes da censura, então, vocês vão ver um filme muito picotado, mas que é uma viagem, assim, é uma viagem do Brasil da década de 70, em plena ditadura militar, né? E o outro é um filme dos Osmo Bubu, que se chama Pequena África, já é dos anos 2002, de 2002, dos anos 2000, e a gente tem um particular interesse desse filme, porque, digamos assim, também a plataforma tem esse desejo de conectar os tempos, então, como é que um filme dos anos 2000, ele vai atravessar, vai servir de uma primeira conversa para o filme que vem depois, que é a longa-metragem do Cone Campos, e também do interesse de investigação em torno dos Osmo Bubu, que traz para a gente, digamos assim, as próprias perguntas que a plataforma faz, o que é, então, o cinema negro? E todas as outras faixas de programação, a gente já tem uma programada para dezembro desse ano, elas tocam isso, essa pergunta, o que é cinema negro, então? E a gente está aqui, também, na presença de Karine, para conversar, talvez não para responder, mas para ter uma conversa, então, convido mais uma vez vocês para ficarem no debate, porque todas essas complexidades dos filmes, eles também merecem esse calor de recepção ali, de conversa, é muito importante. É isso, boa sessão, e até já. Só um, antes, não, é porque a gente não falou o nome da sessão, que está justamente para Atitudes em Atrito, que está logo aqui atrás, que parte dessa vontade mesmo de diferentes noções de negritude que os filmes estão trazendo. E complementando essa sessão, que nem o Tiago comentou, na revista de programação do IMS, tem dois textos complementares sobre eles, um escrito pelo Gigi Albuquerque, que é um pesquisador musical, jornalista, crítico de música também, e outro escrito pelo Isabel de Fátima Cruz Melo, é o nome grande, eu sempre confundo a ordem das coisas, que é uma professora e pesquisadora, então também são filmes que... São filmes não, são textos que, eu imagino, trazem perspectivas díspares desses dois filmes programados. E o último agradecimento é a equipe de Intérprete de Libras, que está tornando essa sessão mais acessível aqui para a gente. Valeu. Até já, gente. Boa sessão. Fundadoras da Indeterminação, junto com o Gabriel Araújo, eu sou uma mulher negra, de pele clara, estou com cabelo loiro, dredado com os cachos, tenho uma sobrancelha grossa, um nariz largo, os olhos puxadinhos, a boca média, um pouco carnuda, estou vestida com uma blusa de botão, com umas estampas de cobra coral, uma saia preta e um tênis branco. eu vou aproveitar para fazer a autodescrição dos intérpretes que estão aqui. Rafael Sansão é homem, de 35 anos, pele morena, de 1,79 m, usando camisa vermelha, calça jeans, camelo e olhos castanhos. Bárbara Sansão, mulher de 34 anos, pele branca, de 1,60 m, usando polo preta, calça jeans, cabelo castanho claro preso e óculos. Acho que meu celular está dando o microfone. Eu vou pedir para que Karine e Gabriel se apresentem, depois vou fazer um breve comentário e a gente passa para a Karine, que é a nossa convidada mais que especial aqui. A gente pensa nessa metodologia de a pessoa convidada na sessão falar em torno de 15, 20 minutos de início, mas também a gente está bem livre e quando tem pouquinho a gente também é bom que a gente vai batendo um papo e conversando, vocês podem fazer perguntas e circular mesmo. A ideia é que a gente converse os dois filmes, sobretudo o do Cone Campos. É um filme bem desafiador, então exige mesmo uma conversa entre a gente. Então vou pedir para vocês fazerem a apresentação e a autodescrição de vocês. Boa noite, eu sou Karine Martins. Se eu estiver falando baixo, vocês me avisem porque eu estou um pouquinho resfriada. Minha voz está saindo um pouquinho mais mais baixo do que ela já é. Sou uma mulher negra, uso um cabelo black, estou vestida com uma blusa preta, uso óculos, uma jaqueta branca, calça jeans escura, em tênis branco. Minha apresentação, sou pesquisadora, doutoranda em comunicação pela UF. Primeiro, na verdade, queria agradecer o convite da Lorena e do Gabriel. Realmente é muito desafiador pensar nessa junção nesses dois filmes, mas acho que vai de encontro justamente essa minha bio que eu vou falar. pesquiso essa intersecção entre cinema negro e cinema brasileiro. Faço curadoria para alguns festivais. Sou curadora, sou diretora artística junto com a Tatiana Carvalho Costa do FIAMB, que é um festival de cinema negro organizado pela APAM. Sou roteirista, trabalho com roteiro na TV Globo. E, enfim, ano passado lancei um livro que foi uma pesquisa de mestrado sobre ficção especulativa no cinema negro brasileiro que tem a ver com todo esse processo entre interligar curadoria e pesquisa. Valeu, amiga. Gente, eu sou Gabriel Araújo. Primeiro, me descrevendo para a acessibilidade também. Eu sou um homem negro de pele clara, tenho cabelos crespos, não tão grandes, não tão curtos. Está ali naquele meio termo bonitinho. Tenho uso bigode, uma barbicha. Estou hoje usando uma camisa como se fossem pequenos azulejinhos, assim, entre o azul, branco, laranja, uma bermuda preta e um tênis branco. E, profissionalmente, eu sou um dos soldadores em determinações, junto com a Lorena. Estou localizado bem nesse limiar entre o cinema e o jornalismo. Sou repórter da Folha de São Paulo, mas também crítico e curador de cinema. Enfim, muito feliz, muito animado e muito ansioso também. Muito curioso, na verdade, para saber o que vocês acharam dos filmes, para saber impressões. Então, vamos fazer com que essa conversa se alargue mesmo entre a gente. Obrigada, gente. Eu vou fazer só uma pequena consideração, que eu acho interessante para abrir o debate, depois passar para a Karine. É que, enfim, por que esses filmes? Por que eles juntos? E aí, eu vou aproveitar também nessa coisa que a gente tem, a gente brinca, que a gente tem a pessoa física e tem o CNPJ. Falando Lorena, pessoa física, mas também que tem a ver com a plataforma. Eu, particularmente, faço mestrado em comunicação na UFPE. E isso, a gente esqueceu de falar, eu sou o Gabriel de Minas Gerais, eu sou de Pernambuco. Vocês devem ter visto pelo meu sotaque. mas eu estudo, eu tenho estudado nesse momento, deveria, inclusive, estar bem adiantada na minha escrita e não estou, mas eu estou pesquisando, basicamente, como, dentro da curadoria de cinema brasileiro, como os discursos conformaram o Zózimo Bubu, que foi o filme, a gente viu o primeiro filme, ele foi consolidado na história do cinema brasileiro como o diretor negro que criou a ideia do cinema negro no Brasil. E por que isso? Porque, primeiro, que, temporalmente, isso não é uma verdade histórica. A gente sabe que, primeiro, a preservação e a memória no Brasil é um grande problema e uma grande disputa, no sentido de, se a gente compara com outros países, a nossa relação com a memória, isso é uma coisa historicamente criada. Existe um porquê também de a gente não lembrar da nossa história. E aí, quando a gente vai pensar em memórias pretas, a gente pensa na escravização, a gente pensa na colonização. E a gente tem que entender também que a ideia de primeiro é muito situacional perante uma história que é de apagamento. é muito comum a gente ver a primeira mulher que fez isso, o primeiro homem que fez isso. Então, existe esse discurso muitas vezes para legitimar uma pessoa, legitimar um campo. E o primeiro filme que a gente sabe até então, e eu gosto de usar essa inflexão, porque pode ser que daqui a cinco, pode ser Karine, Gabriel, ou qualquer outra pessoa entre nós, inclusive, chegar numa salinha, chegar, conhecer alguém, e ali vai ter um material que a gente nunca tinha visto antes. E o que a gente faz com aquele primeiro que a gente chamava de primeiro? Mas, temporalmente, a gente tem ali o Cajado Filho como o primeiro diretor, a primeira pessoa negra a dirigir um filme no contexto do cinema brasileiro. Esse filme é datado de 1949. Então, existe uma série de disputas que movimentam a figura do Zózimo como esse pioneiro, apesar de ter existido outros diretores que dirigiram filmes como ele, como, por exemplo, o Valdir Onofre, que fez As Aventuras Amorosas de um Padeiro. O Odilon Lopes, que, inclusive, aparece em Pequena África, um dos personagens. Aquele senhor mais velhinho é o Valdir Onofre. A gente tem também o próprio Odilon Lopes, que fez um filme em 1970, que a gente teve o prazer e a oportunidade e o desafio de restaurar o filme digitalmente, que, em breve, a gente espera que esteja aqui também para vocês assistirem, que é um diretor negro lá do Rio Grande do Sul. A gente tem a própria Dalia Sampaio, que, apesar de ter feito Amor Maldito só em 1984, ela dirige curtas-metragens desde a década de 60 e é envolvida com a produção de cinema desde essa época. Então, todo nesse panorama todo, porque a gente trouxe o Zózimo, primeiro, deslocado do seu filme mais conhecido, que é O Alma no Olho. Talvez vocês tenham ouvido falar, mas, se não, tem uma cópia não muito boa, mas é a cópia que tem no YouTube. Dá para assistir no YouTube e ele é sempre rememorado como esse primeiro gesto de cinema negro. Então, o meu interesse é por que e como esse filme é colocado como o primeiro e quais são os interesses, quais são as disputas, quais são as ideias de cinema que estão em torno dessa disputa entre esse homem que dirige uma curta-metragem experimental em 1973 e os outros que tinham feito filmes antes, por exemplo. Essas são algumas perguntas do mestrado. E a gente volta aqui em Pequena África nesse filme, que é documental, mas tem várias especificidades, tem uma discussão sobre memória, que até na sessão lá do IMS em São Paulo, uma amiga, Marcela Coelho, disse assim, parece que o Pequena África de alguma forma prepara quem está assistindo para ver o segundo filme no sentido de escavar, porque esse segundo filme é um filme pouquíssimo conhecido, tem toda essa coisa da censura que a gente falou no início na apresentação. Então, parte desse deslocamento da figura do Zózimo também centrada no alma, no olho, mas também nesse diálogo entre uma produção mais contemporânea, entendendo que esse filme é dos anos 2000, e uma negra chamada Tereza, ele já se insere numa outra particularidade muito importante da nossa pesquisa, tanto individualmente quanto da plataforma, que é entender o cinema brasileiro como uma coisa indissociável do cinema negro. Tem sido cada vez mais comum a gente ver, inclusive na forma de pleitear políticas públicas, ações afirmativas no contexto do audiovisual brasileiro, falar que cinema negro é cinema brasileiro, lembrar que não é especificidade, ele faz parte de uma produção do Brasil, e que se por um momento, um tempo foi importante falar cinema negro no sentido de um gesto político, de afirmação, hoje a gente está precisando, digamos assim, reformular as respostas e reformular as perguntas. Então, se hoje, no contemporâneo, a gente precisa fazer isso, o desafio é justamente a gente olhar para trás, agora, e entender essas imagens, entender, no lugar de solucioná-las, que inclusive são imagens que encarnam muitas vezes todos os dilemas raciais do Brasil, todas as complexidades, entendendo que somos um país colonizado, racista, misógino, etc., 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 mas, menos do que afirmar isso para o filme, que muitas vezes pode recair nisso, o nosso exercício, que, digamos assim, a terceira camada de desejo das indeterminações é olhar para as imagens em negociação, menos dizer que é isso ou aquilo, mas entender o que está ali nesse contato, o que está ali no meio, e por isso que a gente também junta esse curta e esse longa para trazer esse atrito, como a gente coloca no título dessa primeira sessão, que a gente está tão feliz de estar fazendo essa faixa aqui com o IMS. Então, dito isso, tentando dar uma grande introdução, vou passar, desculpa, Karine, mas vou passar aqui a palavra para a Karine e a gente continua, perguntas, questões, comentários, sensações, são sempre bem-vindas. Tá? Na verdade, foi ótimo te ouvir antes, porque acho que o que eu vou tentar elaborar, e é isso, não são respostas, acho que está muito mais em realmente conversar, dialogar, para tentar entender também o que a junção desses dois filmes causa enquanto discussão para o momento atual. É muito curioso perceber como eles, não diria que eles inauguram, porque a gente ainda está, eu acho que a gente consegue visualizar essas discussões no contemporâneo, discussões em torno de alguns outros filmes que também estão trazendo essa dimensão política de pensar racialidade no Brasil, mas queria voltar um pouco nessa dimensão do Zózimo enquanto pensar cinema negro, não enquanto um gesto inaugural, mas pensar enquanto uma categoria inaugural do cinema negro. Pensar como, mesmo tendo outros diretores, mesmo tendo outras pessoas ali em volta que estavam também, diretores negros, atores negros, que estavam trazendo essa política para frente, esse gesto de pensar que estou fazendo cinema negro é algo que surge com o Zózimo. E acho muito importante relembrar um pouco disso, porque tudo que a gente vem construindo também vai estar conectado com essa dimensão. E, mais do que nunca, foi muito curioso assistir agora os dois filmes juntos e olhar para esses filmes em conjunto agora sem pensar em outras questões de como, mais do que nunca, é importante afirmar o que é cinema negro. E é isso. Não temos resposta, ainda estamos, enfim, tentando dialogar e buscando essas complexificações que podem nos direcionar para outros lugares. E aí estou trazendo isso porque eu fiquei pensando em duas dimensões dentro dessa sessão que me trouxe, que é pensar num discurso nacionalista enquanto a racialidade permeando esse discurso nacionalista. E é muito curioso porque a gente poderia ter assistido o primeiro filme num segundo momento também, não necessariamente nesse primeiro momento abrindo a sessão, mas também assistindo depois, mesmo que seja um filme que foi produzido temporalmente depois de Uma Negra Chamada Tereza. E eu digo isso porque essa dimensão histórica que o primeiro filme traz, que Isózimo traz em Pequena África, é justamente uma concepção de reabrir essas lacunas, tentar entender que negociação é essa que a população negra no Brasil tem. E é muito curioso, fiquei pensando... Espera aí, vou voltar, na verdade, porque eu queria, primeiro, falar da dimensão da língua que está nos dois filmes de maneiras completamente diferentes. A primeira, a gente vai ver diálogos que a gente pode até entender que são muito didáticos, uma precisão, uma literalidade muito forte. E, no segundo, justamente o contrário, em alguns momentos, com dois personagens que a gente entende que são dois personagens africanos, que a gente não vai entender absolutamente nada do que está sendo dito e a gente vai precisar dessa legenda nos traduzindo o que é isso, que língua é essa que eles estão falando e do que eles estão falando. E acho muito curioso pensar nessa dimensão porque aí está um jogo político para pensar essa relação africana no Brasil, para pensar essa herança do que a gente pode conceber a partir dessa temporalidade histórica, mas também das nossas heranças enquanto população negra. E aí tem um jogo político que Zózimo faz que está muito relacionado com essa nomeação do cinema negro que é realmente explicar, que é pontuar um pouco aonde nós estamos, aonde nós estamos, de onde nós viemos para onde nós vamos, que está conectado com o que a gente vai perceber depois no cinema negro contemporâneo. E no segundo filme, que acredito que tenha muito a ver também o que a gente está trazendo e elaborando agora no cinema brasileiro contemporâneo, que são essas relações interligadas com uma discussão de Brasil e com uma discussão de mestizagem também. E eu fiquei pensando em duas pensadoras, pensando em conectar esses dois filmes, que são Bêntris Nascimento e Lélia Gonzalez. com a primeira, eu fiquei pensando em uma frase que ela traz, dizendo que toda a nossa dimensão para buscar o nosso processo de nacionalidade tem a ver com uma perda e com uma busca dessa imagem. Todo o processo de transatlanticidade, todo o processo escravocrata, de se perder o que se foi, enfim, perder essa imagem e, através disso, reconstruir essa imagem. E, se a gente olha e tenta entender também essas negociações do cinema negro, a gente ainda está buscando essa imagem. E, se a gente olha também para essa historiografia do cinema brasileiro, a gente está buscando essa imagem de diversas formas o tempo todo. e, não à toa, agora também a gente ainda está voltando para essas discussões, tentando ou elaborando essas discussões a partir das discussões movidas pelos movimentos negros e pelas discussões que envolveram cinema negro, cinema indígena, enfim, negociações a partir da racialidade. E aí, pensando nessa percepção, acho que fica muito evidente um direcionamento, enfim, isso vai estar também nos textos que Isabel e Gegê escreveram, que estão no catálogo, sobre essa inflexão para pensar uma democracia racial. E eu fiquei pensando muito em como esse segundo filme aplica essa ideia e ele está ali reforçando esse caráter de uma democracia racial. Não à toa a gente termina com A Paz Reinou, Moreninha sim, Morenice sim, Black Power não. Então, o que isso significa também para pensar dentro dessa conjunção política mesmo, de um cinema negro que também está buscando essa imagem, mas também está buscando essa imagem a partir das discussões sobre nacionalidade. Porque, quando a gente levanta essas discussões e levanta essas lacunas enquanto processos históricos, que é o que acontece em pequena África, é um processo de Brasil também que está sendo levantado e que está sendo questionado. Então, essa busca está muito evidente nessa história e pensando em outros filmes que atualmente, e acho que não faz muito sentido nomear esses filmes, mas, enfim, pensar em como essas discussões estão latentes agora também, em como essas discussões vão ser deslocadas para pensar um Brasil que não necessariamente está conectado com uma ideia muito evidente do que é ser negro ou o que é não ser negro. Então, o que estou tentando dizer aqui é que é muito curioso perceber a junção desses dois filmes porque eles não estão necessariamente, eles estão, na verdade, evocando algo que parece que está muito deslocado agora, mas, na verdade, está aprofundando discussões que a gente está vendo agora no cinema contemporâneo. E aí, eu trouxe Lélia porque uma das percepções que ela traz é de como, quando a gente vai pensar numa discussão em torno dessa imagem brasileira, em torno dessa imagem nacional, a gente vai trazer elementos da cultura negra, vai trazer elementos da cultura africana, como é a música, e a música está muito evidente aqui com o Jorge Benjol no segundo filme, e, enfim, a palavra Mokotó também sendo evocada o tempo todo. Espera aí, que eu dei minha perdida no que eu estava falando. Lélia González. E de pensar essa formação enquanto uma formação que está muito mais negra e ameríndia do que a gente imagina, africana e ameríndia do que a gente imagina. E de como esse discurso... E, assim, eu estou só ela trazendo coisas, realmente não estou tentando direcionar para um lugar, porque me traz muito mais questões do que respostas e muito mais perguntas do que um caminho concreto, que é realmente pensar de como essa discussão em torno da brasilidade não é nova e ela está utilizando dessas formações que estão ali, inclusive em disputa desde os anos 60, com essas imagens de nacionalidade, mas também com as imagens dos movimentos negros, e que a gente está agora tendo que reelaborar. Tudo de novo. Tendo que reafirmar algumas imagens e acho muito importante essa reafirmação também do Pequena África com o Zózimo, porque depois a gente vai perceber toda essa discussão em torno dessa movimentação da Pequena África no Rio de Janeiro com outros filmes e, enfim, com outras relações discursivas. Então, acho muito importante realmente pensar esse gesto e esse gesto muito didático de Zózimo, mas de como essa disputa da nacionalidade ainda está muito efervescente e que cinema negro agora a gente pode elaborar junto para trazer para trazer essa formação enquanto diálogo, enquanto processo de disputa realmente, enquanto cinema brasileiro. Enfim, acho que tem outras coisas que fiquei pensando, mas acho que não faz muito sentido trazer agora. Acho que... Quer falar? Eu posso pegar. Eu fiquei te ouvindo também, fiquei pensando em algumas coisas que acho que colaboram ou também perturbam de alguma maneira. Porque é isso, a gente tem uma... Quando a gente não historiciza as coisas, a gente esquece que as coisas também mudam, que nenhuma categoria está ali fixa e que o que foi negro na década de 1970 é diferente do que foi negro em 2002, é diferente do que é ser negro agora. E que, a partir dessas mudanças, a gente também precisa reelaborar novas formas de pensar a presença negra no Brasil, pensar o racismo à brasileira e pensar situações de empoderamento também, que, enfim, não é necessariamente uma palavra que eu gosto tanto, mas também pensar o que está acontecendo nesse país, nesse momento. Vendo uma negra chamada Tereza... Na verdade, vendo essa junção entre os dois filmes hoje, eu lembrei muito de A Deusa Negra. Enfim, A Deusa Negra é um filme de... Você lembra a data, Lorena? 1900... Década de 60, eu acho. Eu vou confirmar aqui. Eu não lembro o ano exato, mas acho que é 68, se eu não me engano. Mas, enfim... Não, não é 68, não, porque é década de 70. Boa. Está no DVD do que o Afro-Carioca fez. 78. Obrigada. Obrigada. É um filme dirigido por um diretor nigeriano, Olá Balogun, que ele vem ao Brasil rapidamente, trazendo a história. é basicamente esse personagem africano, nigeriano, interpretado pelo Zózimo Bubu, que é, inclusive, o diretor de Pequena África. O Zózimo Bubu tem uma longa carreira enquanto ator antes de começar a dirigir filmes. E ele tem um artefato que é transmitido de geração em geração. E ele vem ao Brasil procurar um duplo desse artefato que ficou aqui com alguns de seus antepassados que foram escravizados nesse país. Então, enquanto muitas pessoas, por exemplo, fazem uma viagem de volta para a África, esse filme está fazendo uma viagem de um africano de retorno ao Brasil em busca desse artefato que foi perdido. E, ao longo de toda a história, o filme é uma grande busca. Enfim, chega no Rio de Janeiro, visita centro de Candomblé e tal, e aí vai para a Bahia, procura coisas, enfim, entra no meio da mata, caça quilombo perdido. É uma grande caça ao tesouro para, no final, esse artefato não ser necessariamente encontrado ou, quando foi encontrado de uma maneira muito lúdica, acaba que não importa de uma... Enfim, não é o ponto da questão, esse encontro. E, Lorena, a gente recebeu esse filme no Cineclobe Mocamba, em Belo Horizonte, esse ano, e a Lorena fez um comentário muito sagaz na época que ela pensa que essa... Eu nem lembro. Não, isso ficou na minha cabeça. Que essa dificuldade de encontrar o artefato é também um símbolo muito material desse apagamento que foi feito e dessa conexão que também não pode ser refeita de uma maneira integral, a conexão Brasil-África. E, a partir do momento que essa conexão não é possível, a gente precisa reelaborar outras formas de conexão. Tanto que, quando a gente vem em Pequena África, Zózimo Bubu está reelaborando uma forma de conexão a partir da ancestralidade, a partir da memória, recuperando esses espaços negros no Rio de Janeiro e identificando de uma maneira muito didática, praticamente televisiva, às vezes, o que é o quê, o que foi o quê, o que foi aqui, por que esse espaço é importante. e a Pequena África, enfim, esse território no Rio de Janeiro, acho que diz muito sobre isso também. Enquanto Conicampos, por exemplo, quando vai olhar para o africano em uma negra chamada Teresa, embora tenha um ideal panificranistra, pensando nessas pessoas que admiram Jorge Benjó, que adoram Bocotó, também tem uma dimensão muito estrangeira. Esse africano não é necessariamente um irmão do brasileiro, embora tenham semelhantes ali colocadas. Eles falam uma língua inventada de uma legenda que não consegue acompanhar aquele linguajar, tudo aquilo. E, ao mesmo tempo que isso está sendo colocado de uma maneira muito direta, existe também um deslumbre, um apaixonar, a maqueba que se apaixona pelo Brasil e decide virar a musa Teresa aqui nesse país, abandonando o personagem interpretado pelo Jorge Pitanga. Antônio Pitanga. Estou misturando Jorge Benjó com Antônio Pitanga. Nessas diferentes concepções de africanidade e de negritude, pode imperar uma ideia de democracia racial, mas também impera uma democracia racial porque estávamos em um período militar que cortou bastante das questões triviais do filme. A Lorena mencionou essa carta que o Coney Campos escreveu. Qual você vai ler? Eu pensei que... Um trechinho básico, que ele está falando que, a partir de um momento, ele começa a ter mais liberdade com o roteiro e aí ele consegue... Ele meio que mistura o roteiro de uma negra chamada Tereza que já estava pronto com o roteiro de Tupi ou Not Tupi, que era o roteiro dele, que ele está pensando justamente em miscigenação de uma maneira mais explosiva. E que depois ele também vai fazer um manifesto Tupi ou Not Tupi, e aí a gente conecta diretamente com uma coisa muito modernista, e pensando também em antropofagia, tropicalismo. E ele publicou esse manifesto posteriormente. Sim. E aí, essa versão dele do filme, que não é a versão que a gente assiste, porque não é uma versão que existe, foi totalmente picotada. Ele fala que é magnífica, maravilhosa, alegre desordem, uma bagunça intranscedente, mas que, quando o filme vai para Brasília, descobriram que o filme colocava uma problemática que não era brasileira, o preconceito racial. Então... Hã? Eu ia ler isso. Ai, já era. Mas aí... E tem justamente um momento, inclusive, até o momento que a gente fica aflito assistindo o filme, que a gente, enquanto programador, porque a gente acha que a cópia está travada, porque logo naquele momento que eles pegam o Jorge Benjol com aquele carro e dão um corte brusco e tal, é justamente uma picotada, uma picotada da censura. E tem diversas outras cenas. É, provavelmente. A gente teria que ver os autos. Tem uma pesquisadora que é justamente a Isabel, que está fazendo esse trabalho de ler todo o processo durante a ditadura. Ela está fazendo o pós-doutorado dela. Então, isso tem guardado no arquivo. Eu acho que é no arquivo nacional. Eu posso estar falando besteira aqui. Mas ela fez essa consulta e está lendo todo o processo da época da ditadura. Então, a gente vai entender, mais ou menos, onde eram os cortes nesse sentido. mas provavelmente é, tem uma tesourada ali de alguma ordem. Isso demonstra justamente o filme que a ditadura militar, que o Brasil naquele período, também considerava, enquanto o que era brasileiro, muito nesse legado freiriano de uma ideia de democracia racial que vai encontrar na mulata e no mochiço o seu ápice de brasilidade. E, ao negar esse preconceito, também se cria uma outra figura para o negro brasileiro, que não é a figura para o negro brasileiro que a gente tem hoje. Então, basicamente, só trazendo essa coxa de retalhos para dizer que todos esses filmes estão discutindo brasilidade de alguma maneira, estão discutindo diferentes concepções de negritude e estão discutindo diferentes concepções de negritude que também conversam com a nossa concepção contemporânea, mas não dão conta dela de alguma forma. E é nesse bolo que a gente está, é nesse bolo que a gente lança esses filmes também por esse desejo, essa vontade de acreditar, essa vontade, não, essa aposta de acreditar na história como uma chave de leitura para que a gente possa decifrar alguma coisa que está nos afligindo. Eu queria só fazer uma complementação, porque quando o Cari me traz essa coisa da democracia racial, enfim, o final sugere isso, quando ele está falando que cada um no seu lugar, mas eu acho que o filme tem um tom muito irônico, eu acho que ele não acredita nisso que ele está falando. E aí, essa frase que o Gabriel trouxe, em Brasília, descobriram que existe um problema que não é brasileiro, que no filme existe um problema que não é brasileiro, que é o preconceito racial. E pensando também, já que a Karine trouxe essa coisa do Zosby, da relação com os outros filmes, a gente está falando isso aqui, pensando a própria figura do Cone Campos dentro desse contexto de produção. Inclusive, eu recomendo uma conversa que teve com o Juliano Gomes, a Leia Garcia, o Antônio Pitanga, no IMS, o ano passado, no IMS Paulista, sobre um filme chamado Ladrões de Cinema. E o primeiro gesto do filme está tendo um samba na avenida. O filme do Cone Campos, gente, só para fazer esse link. Obrigada. Está tendo um samba na avenida e um grupo de indígenas ou pessoas fantasiadas como indígenas, mas que tem traços indígenas. e a gente sempre nesse limite da representação, digamos assim, do que é colocar esse corpo, mas eles roubam a câmera de uns gringos que estavam filmando o samba. E quantas vezes o gringo não veio filmar o samba aqui? E essa câmera, essa mesma câmera, vai parar na mão de um grupo de pessoas pretas no morro, no alto do morro. E essa galera está no bar, um deles é o Antônio Pitanga, está o Antero Luiz, enfim, o Nelson Xavier, são esses personagens desse filme e eles se olham e dizem o que a gente vai fazer com essa câmera? Vou vender, vou fazer não sei o quê. E eles decidem fazer um filme e querem contar a história do Brasil a partir dos olhos deles. E isso está no filme do Cone Campos. E eles vão e decidem relaborar a partir da perspectiva desse grupo o episódio da independência do Brasil. E aí a gente tem Ruth de Souza, Lea Garcia e toda essa reinvenção, também discutindo nacionalidade, como vai aparecer em outros filmes dele, Brasilidade, Brasil, isso aqui que a gente acabou de ver. E me parece que existe um interesse e um diálogo justamente com esse repertório, com essa ausência, com essas discussões sobre preconceito racial, também Cone Campos é baiano, então tem algum tipo de relação ali. Ele fez um filme em Cachoeira lindíssimo, O Mágico e o Delegado, e não porque isso vai fazer com que ele tenha mais propriedade ou não, mas temos indícios, digamos assim, de que ele era atento a essas discussões naquele momento e num tipo de particularidade de ousadia que a gente vê, por exemplo, quando a gente tem essa frase Morenice sim, Black Power não. Se a gente olhar para os acúmulos e da própria influência do movimento negro no Brasil, tem uma conexão entre Estados Unidos e Brasil muito forte. Aí a gente pensa Estados Unidos também, todas as discussões sobre imperialismo naquela época, ao mesmo tempo que uma ditadura, e como é que isso vai se revelando nessas tensões, uma tensão que, por exemplo, do próprio, do seio do movimento negro. Tem um outro filme chamado Compasso de Espera que também é com o Zózimo e também com o Pitanga que a gente vê ali em alguma das cenas justamente o Antônio Pitanga que, digamos assim, é o homem negro revolucionário nacionalista e o Zózimo, por sua vez, teria uma influência ali do movimento negro afro-americano. E esse embate está dentro do filme e a gente vai ver esse embate documentado num outro filme chamado Ori da Raquel Gerber que documentou o início do MNU no Brasil, que é o movimento negro unificado. Então, assim, essas disputas elas estão e eu acho que essa é a grande importância de rever esses filmes, de a gente poder assentar e pensar sobre eles. O desafio é esse e justamente por isso a gente também tem pouco tempo. eu vou passar aqui para vocês se alguém quiser fazer uma pergunta. A Karine quer falar alguma coisa e a gente passa para você. Era só uma questão que eu lembrei quando o Gabriel estava falando, mas se conectou completamente com o que a Lorena trouxe agora, que é o pensamento da Lélia em relação a essas discussões que estavam vindo de fora e de como no Brasil a percepção de uma democracia estava segurando também essa não percepção dos conflitos. e eu fiquei pensando em um texto específico quando ela vai falar da categoria da mulher negra nessa formação política com essa personagem que chega, uma mulher africana e que se coloca no Brasil, se renomeia também como Tereza e permanece pensando nessa negociação desse corpo enquanto uma mulher também, uma mulher negra podendo, diferente dos homens, podendo estar se deslocando, transitando nesses espaços e negociando também essa relação de negritude com outras relações. E aí, pensando também nessa nomeação, nessa necessidade de nomear, lembrei quando a gente estava falando de um texto do Luiz Carlos, não, Luiz Augusto Campos chamado O Pardo como Dilema Político, que é pensar justamente como a categoria, repensar essa ideia de democracia e essa necessidade de nomeação, ela vai ter uma insurgência quando a gente precisa negociar enquanto políticas públicas, ele vai estar relacionado diretamente a partir das cotas raciais nas universidades, mas trazendo a discussão que a Lélia traz em Lugar de Negro como uma importância política histórica de entender essas movimentações, esses deslocamentos de percepção de negritude, de percepção do que é ser negro no Brasil a partir dessas movimentações, mas não deixando de lado e entendendo como princípio essas moveduras a partir dessa instância política que vai ter um vetor econômico muito forte que está diretamente relacionado com o agora também. Se a gente olha para essas discussões, o Lorena falou no começo, dentro das políticas públicas, e do que a gente está nomeando como um cinema brasileiro e o que a gente está trazendo enquanto processos discursivos para esses filmes, onde estão as pessoas negras nesses filmes também, a gente vai estar relacionado, não pode se esquecer que a gente está relacionado com essa categoria econômica também, e como é necessário nomear e manter como um vetor a ideia, nomear o cinema negro, nomear o que a gente está elaborando também com esses filmes e com essas discussões a partir do cinema. Podemos passar. Tem um aqui. Tragam ideias, gente? Perguntas, comentários, impressões sobre os filmes? Impressões sobre a conversa? E aí, se alguém quiser falar, vamos falar no microfone. Isso. Eu quero. Não, não vou ver ainda. Eu sou Mirna, sou historiadora, museóloga, trabalhei trinta e tantos anos na Prefeitura de Campinas, na área museal. Tenho um trabalho sobre o Museu da Imagem e do Som e fui cinéfila durante muito tempo e tenho me desligado já há um tempo também das questões de cinema, da linguagem. E eu passo alguns períodos impostos e vi que ia ter nessa programação. Falei, poxa, que oportunidade de entrar numa conversa que eu estou muito alienada dela. Tanto cinema, contemporâneo, brasileiro, como as questões específicas de fala, de fala de pretos. Embora eu seja a mãe de uma menina preta, parda. Então, é lógico que isso tudo acaba entrando na sua conversa pessoal. Mas, tirando isso, eu queria parabenizá-los por uma geração tão jovem e fazendo um trabalho tão profundo. Como eu gosto muito de arquivo, porque eu tenho um lado historiador, trabalhei muito com os arquivos do Museu da Imagem e do Som de Campinas, vão para os arquivos, sim. porque, gente, é só isso, essa chance de eu estar vendo um filme, o primeiro. E também aí eu vou entrar numa conversa que vocês... Eu sei que uma curadoria é sempre uma coisa que pode... A gente pode inventar a liga que quiser ou a provocação que quiser. Então, eu acho que foi uma provocação bacana, porque o primeiro eu vejo como uma linguagem de documentário que está fazendo uma provocação para questões de território, para questões públicas, de políticas públicas, inclusive, de você olhar o território. E foi uma provocação, porque ele não amplia muito. Tem muito o que se dizer e muito está sendo dito e feito nessa região que é uma redescoberta recente, vamos dizer assim. Então, bacana. Agora, o segundo, para mim, que sou muito mais velha que vocês do que a maioria que está aqui nessa sala, então, eu estou falando com um olhar geracional também, gente, é a década de 70. Entendeu? É aquela loucura que é o cinema que pretendia dizer alguma coisa na década de 70. porque você tinha a pornô chanchada, você tinha alguns mais quadradinhos, dentro de uma conversa política que era fácil de digerir para a questão do momento da ditadura. e tinham censuráveis, que eram recortados, malhados, e, no fim, fica aparecendo uma coisa meio alegórica, cheia de metáforos, de autorreferências. A década de 70 é muito isso, o cinema. Então, eu vi com todo o prazer de estar vendo um filme da década de 70 que eu não conhecia e que tem, sim, lógico, uma conversa sobre a questão racial, democracia racial, bem-humorada, às vezes, porque também tinha que ser com um pouco de humor. Essas coisas que estavam começando a ser, que estavam indo para essa produção mais filmica, porque, lógico, Gilberto Freire, toda a questão, toda a discussão sociológica já vinha desde antes, mas um cinema trazendo essas brincadeiras sérias. Então, para mim, foi... Então, eu acho que tem que olhar muito. Eu sei que vocês estão com recorte legítimo, necessário, que precisa vir à tona, precisa ser entendido mesmo o que é ao cinema negro, até onde é a questão do diretor, até onde é a questão do mercado, até onde é a questão... Quer dizer, é uma discussão ampla que precisa ser feita sempre. Agora, é um filme da década de 70, com todas as questões amplas da década de 70. Acho que já falei bastante, mas adorei. achei o máximo vocês estarem recuperando esse tipo de filme e de discussão. Obrigada. Depois, a gente comenta tudo e já vai finalizando. Na verdade, é mais uma curiosidade, já que é um filme da década de 70. Aí, a minha curiosidade de ignorante mesmo, vocês sabem dizer como foi a recepção desse filme, como foi esse filme lido na década de 70. Porque a gente vê esse filme hoje, claro, muitos recortes possíveis, muita discussão, mas o que foi esse filme na década de 70? E aí, você fala um pouquinho sobre os cortes, os possíveis momentos de corte, mas a gente tem acesso a outros rolos, a gente tem acesso a um outro possível filme ou não, é só isso que a gente tem, é uma curiosidade mesmo. Obrigada. Vou responder as duas. Obrigada pelos comentários e pelas perguntas. Sobre essa coisa do arquivo, acho que também há indeterminações. Isso tem a ver um pouco com o que a Karine trouxe. Pensando na Lélia, essa historiadora e também a Beatriz e tal, essa coisa da imagem, da perda da imagem, como a Beatriz fala, ou da busca da imagem, como a Lélia traz. Eu acho que, e volta para o que o Gabriel falou, a gente contemporaneamente, e você que é historiadora, também sou historiadora, a gente contemporaneamente parece que vai resolver tudo no contemporâneo, porque o passado foi uma merda, ninguém quer saber de passado e a gente vai resolver tudo hoje. Aí a gente fica, ai meu Deus, olha como eu estou inventando moda. Aí a gente pega um filme desse e diz, opa, tem alguma coisa aqui. então esse gesto de ir até o arquivo, eu passei durante a graduação, eu limpava documentos, espirrava, 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 rinite, 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 aí hoje também faço pesquisa no Centro Técnico Audiovisual, que é lá no Rio de Janeiro, pensando na difusão do acervo, e, de fato, essa experiência, tanto lá atrás na graduação como agora, me coloca numa particularidade que é a gente não sabe de nada. Existem muitas coisas e muitas coisas complexas, mas muito bonitas e mais intrigantes e que são imagens, o repertório de imagem é muito complexo, ele é muito vasto. tanta coisa se queimou, a gente vira e mexe e está sabendo de notícias que uma cinemateca queimou, que o Arquivo Nacional queimou, quanto se perdeu e quanto se ainda tem. Então, esse diálogo com as imagens é sempre uma não resolução. Então, a gente espera... É difícil, porque a catalogação no Brasil é muito difícil, ter esses filmes na mão, pensar em diretores, diretoras negras nessa perspectiva da preservação é um grande desafio e essas imagens que são vastas. Que muitos diretores, acho que tem uma coisa dos processos de colaboração do fazer cinema e do interesse da alteridade e etc., que vai trazendo um punhado de imagens que a gente desconhece, que é muito bom a gente poder acessar e conversar. Isso, e sobre a questão do filme possível ou de uma outra cópia, a gente não tem conhecimento. esse filme que a gente viu hoje foi uma cópia digitalizada pela própria família do Cone Campos, que nesse momento está fazendo um documentário, o Luiz Abramo, que é filho dele, está fazendo um documentário sobre a vida e a obra dele. A gente pode consultar no Arquivo Nacional, inclusive, a gente conversou sobre isso com a Débora Butrusse, que coordenou o projeto de digitalização e restauração do É Pouco, dois é bom, que é lá no Arquivo Nacional que ficam os cortes da censura. Então, é descobrir se existe, quais condições estão e isso demandaria um projeto de remontagem do filme. Eu fui recentemente na produtora do Luiz Abramo e lá tem versões do roteiro do próprio Cone Campos. e a Isabel está fazendo essa pesquisa com o roteiro original para fazer justamente essa comparação. Então, essa pesquisa da Isabel provavelmente também vai trazer várias perguntas e talvez respondendo as suas questões em relação ao que era o filme. E esse texto que ele publicou respondendo o Ronald, que era um crítico de cinema, ele fala onde é que está a questão do autor, porque primeiro o filme veio encomendado, depois ele fez um outro roteiro, aí fez uma montagem, depois remontaram, depois remontaram de novo e a ditadura ainda cortou. Então, essa discussão sobre a teoria para esse filme ela está. E aí é também o que a gente pode largar de mão um pouco da intenção e olhar o que as imagens em movimento vão trazer para a gente. E aí é justamente nesse sentido que a gente está aqui tentando negociar, conversar. Então, pode falar. É mais importante você primeiro, porque a gente está com pouco tempo também. eu sou Humberto Devoona, sou escritor, e me interessa muito no momento do corte do segundo filme da Negra Tereza, esses cortes eles são tão brutais que eles deixam até rastro de sangue, vamos falar assim, do filme. E seria muito interessante a gente ter esse fragmento recuperado do ponto de vista histórico e agregador para o contexto para que a gente tivesse ele não apagando esse crime cometido, esse crime da censura, mas ter ele inserido de forma que você pudesse identificar o retalho que foi extraído criminosamente e até mesmo avaliar se ele não traz traços de racismo daquele corte. Seria uma bandeira de você apurar com um olhar que não se esquece o que aconteceu, porque não se pode esquecer essa questão, isso precisa ser relembrado constantemente, mas a gente teria condições de avaliar no contexto. Isso, para mim, seria muito enriquecedor se a gente tivesse o acesso a isso. É só essa contribuição. Não, superobrigado. A gente está com um pouquinho de tempo, mas eu queria... Você acha que... É porque eu pensei que separei para a gente ler os resumos dos filmes que o Cone Campos escreve nessa carta para o crítico. Acho que pode ser interessante para finalizar. Tem mais? Pode ser. Quer agradecer já? Então, gente, a gente vai fazer uma coisa bem performática agora. A gente vai agradecer. E, ao fim, o Gabriel vai fazer essa leitura só para contextualizar. No final da carta que ele faz para o Ronald, acho que é Ronald Ponce, é isso? O Ronald, ele diz assim, existem três versões do filme. E aí, para a gente ficar com esse gostinho de imaginar, porque acho que também a coisa do corte, eu gosto dessa ideia que você trouxe, porque, de fato, qual o discurso da ditadura para cortar esse filme? Tem o filme interessantíssimo da Fernanda Pessoa, que é Histórias que o Cinema não contava, que faz toda uma análise de filmes de pornô chanchada, tentando identificar os sentidos políticos dentro dos filmes, porque também é isso, o humor também é política. E esse filme também interessa por isso. Mas... O que é que eu ia falar? Ah, sim. Queria agradecer muito. Foi um debate muito enriquecedor e muito engraçado como muito diferente do primeiro. O primeiro debate, que foi lá no IMS Paulista, vai estar disponível no YouTube oficial do Instituto Moreira Salles. Então, assistam se vocês quiserem se interessar, porque foi completamente diferente, debatendo mais a questão de gênero, inclusive, trazendo uma ideia do filme enquanto um fracasso, mas o fracasso como uma coisa errante, uma coisa meio década de 70. Divo inacessível. Ele não gosta muito de dar entrevista e tal. A gente tentou, mas não conseguiu. Uma conversa sobre a música dele. Questão de gênero está aí. gente, esse filme dá teses. Isso que ele falou. Se vocês forem atrás profundamente nessas questões, onde estão os documentos, onde estão os cortes, vai ampliar essa narrativa completamente. Com certeza. Então, é isso. Muito obrigada, gente. Assistam também os outros debates. Foi um prazer estar com vocês aqui de tarde. A conversa pode continuar lá fora também. e sigam também a Indeterminações no Instagram. A gente tem o site indeterminacons.com. Tem muito material. A gente vem fazendo pesquisa nesses três últimos anos. E tem sido enriquecedor. Acompanhe. A gente tem novidade por aí. E é isso. Agradecer a Karine também, que agora vai falar, porque eu falo demais. Obrigada. Mas é bem rápido. É só uma coisa que eu esqueci, porque realmente é um filme que traz muita coisa. E quanto mais a gente fala dele, mais coisas dá para surgir, inclusive, com os dois juntos. Mas, no primeiro momento, antes de assistir os dois juntos, eu fiquei pensando muito também nessa relação desse homem negro, o George M. Ben, que também é Pedro Paulo, que não é nenhum nem outro e também não sabe quem se é. Enfim, também está sendo deslocado e sendo... As pessoas estão dizendo quem ele pode ser. E eu fiquei pensando também em uma relação com a psicanálise e trazendo Lélia de novo de como o racismo do Brasil é uma neurose. E, no final, esse personagem feito pelo Antônio Pitanga fala que agora vou indoidar de vez. Ele vai permanecer no Brasil, ele vai fazer essa parte. Exatamente. vai continuar nessa neurose que é esse resto de mundo do Brasil. Enfim, dá para ir para outros lugares também, mas não dá tempo de elaborar. E obrigada, gente. Obrigada, Lorena. Obrigada, Gabriel, porque realmente foi um convite que, no primeiro momento, fiquei pensando o que vai surgir desses dois filmes. Mas é muita coisa para pensar, enfim, com toda certeza de ficar falando desse filme pelo resto do dia. mas quero agradecer a vocês pelo convite e vida longa e determinações e toda essa sessão. Gabriel, antes de você, só fazer um comentário rápido, que é o primeiro filme que foi fotografado pelo Walter Firmo, que está em exposição aqui. Então, só apontando, se for quem estiver... Cinema Negro está lendo o diretor, gente. Está na fotografia também. Vou começar com agradecimento. Então, obrigado, Karine, obrigado, Lore, obrigado, IMS Poços, obrigado vocês por estarem aqui também. Muito bom ter batido esse papo. E vou finalizar com esse textinho, que é o final da carta que o Cone Campos escreve. E ele faz três momentos, que são resumos do filme. Resumo do filme 1, com o roteiro de Arnaldo Rodrigues. O maluquinho, dono de uma escuderia, sonha em ganhar o prêmio das 500 milhas de Interlagos. Prepare-se para isso. No entanto, um grupo de garotos que o procura para envenenar os carros, depois de uma aventura insólita, traz um rapaz que o dono da escuderia pensa ser Jorge Bem. Aproxime-se o Festival Mundial da Canção e uma série de que Procós levam o dono da escuderia sonhar que poderia ganhar os dois prêmios, os dois prêmios, o da corrida e o do Festival da Canção. Resumo do filme 2, que é Jorge Bem mais To Be or Not To Be, que é esse roteiro que ele entra no processo. Jorge Bem é um cantor tranquilo, vive numa terra abençoada por Deus, que beleza, no paraíso tropical que tem Pelé, o Flamengo, Mangueira e outras mentiras mais. Quem tem isso tem tudo, pode até ter um Fipe Plade e merece. Não sei do que se trata, mas enfim. Este mundo é tão tranquilo que se dá ao luxo de um grande concurso musical depois de ter conseguido tri em futebol. Um cantor sem nenhuma consciência política ou racial é o arauto disso tudo. Um grande líder de Black Power que já não mais tem saco para as vitórias do Pelé vem ao Brasil vou começar de novo só para melhorar. Um grande líder de Black Power que já não tem mais saco para as vitórias do Pelé vem ao Brasil tentar salvar ou conscientizar o cantor e dizer-lhe que nunca deve dizer take it easy my brother Charlie antes deveria gritar burn baby burn. Entre proposta tão extremada e a realidade patropi balança o filme e o meu coração até que Jorge chega e a solução que quer Mocotó e o Mocotó é e estamos aí. Resumo do filme 3 o que foi exibido comercialmente e o que a gente assistiu não sei não assistir. Obrigado.